O pessoal já gravei esse lugar Vou gravar de novo Vamos ter esse lugar aqui É Volta da Serra Tem uma viagem também Que eu queria em janeiro Que eu dormi ali no portuguinho Então tá aí, Volta da Serra Eu sei que aqui tem um mercadinho Esse lado aqui é bom Tem um mercadinho Tem uma padaria Mas hoje é fechado Hoje é domingo Então tá aí Aí ó, como é que é O lugar aí Volta aí Volta da Serra Aqui isso é uma pracinha Aí ó